Bom, nós ainda estamos aí no carnaval e é claro e evidente que o Mingus rodou, rodou e está trazendo novidades. Então vamos lá, querido Mingus Lobo, o que que isso tem aí pra gente? Unidos Divina Isabel, 10. Atenção, atenção. Imperatriz Leopoldinense. Agora. 9.9. 2023 explode. Pode explodir na tela. Imperatriz Leopoldinense, depois de um jejum de 22 anos. Qual é a emoção do campeão? A emoção é muito grande, muito grande mesmo. Isso aqui é Imperatriz, gente. Isso aqui é Imperatriz, Imperatriz é família, é emoção, é amor e a gente trabalhou muito pra isso acontecer e hoje aconteceu. Graças a Deus, depois de 21 anos. Vambora, deixa eu falar... Vai lá, boa sorte, parabéns. Parabéns. Alô, nação Leopoldinense! Olha Imperatriz, chegando! O sonho virou realidade! Interação Leopoldinense! Arô, nação Leopoldinense! É 2 pra lá e 2 pra cá! Música Música Levanta a mãozinha aí Temperatriz, temperatriz Música Bate a bumba tocando no meu coração Vambora! Levanta a mãozinha aí Vem se entrega a ser a minha escola Vem se o destino do coração Que eu fiz quando a sua bola chora Toda a carua, fora do mar de sabor Bate a bumba tocando no meu coração Levanta a mãozinha aí Vem se o destino do coração Vem se o destino do coração Temperatriz Temperatriz veio contar pra vocês Uma história de assombrar Tira sono mais de mês Temperatriz veio contar pra vocês Uma história de assombrar Tira sono mais de mês Música 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 Celeste Maria, eu estou aqui nada mais, nada menos Com a primeira dama do carnaval Quase Quase, não Isso tudo ainda não Giovana Lancelotti Como é que foi a experiência desse carnaval? O povo te abraçando, você vindo com a peixe-a-flor Como é que conta isso tudo pro público que tá lá assistindo? Foi diferente de tudo que eu já vivi na minha vida assim É um espetáculo à parte É uma energia surreal Foi muito especial Foi uma noite que eu nunca vou esquecer Um beijo Celeste Torce muito pela gente nesse 2024 Pra esse título vir, hein? Dudu, meu amigo Eu tô vendo com a sua emoção Mas... O trabalho foi feito, né? Era um trabalho de... Não vou te enganar Eu vim pra cá achando realmente que era... Foi o maior trabalho das nossas vidas O maior desfile Mas se respeita o resultado O choro é realmente de... De lamentar De não... De não ter o título Mas... A operatriz... O jogador entendeu que a operatriz mereceu A gente tem que parabenizar É ver o que a gente errou Rever e... Tentar novamente ano que vem O que é que fica pra esse carnaval? Que vocês levam pro próximo? Então... Foi um carnaval de muita coragem, né? É... O pessoal te chamando a gente aqui de casal coragem É... A gente tentou inovar A gente teve o apoio da nossa... De toda a nossa diretoria Do nosso presidente E acho que deu certo A gente vai ver depois a justificativa O que aconteceu Pra gente tentar melhorar isso Foi um trabalho árduo De muito tempo A gente nunca fez nada disso na vida Então... A gente se doou o máximo pra isso Parabéns Manda um alô pra Celeste Maria Lá do outro lado Grande momento da tarde Beijo Celeste Tchau 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 Tchau